Olá, meus amores! A nossa videoaula de hoje vai ser a parte 2, a continuação da aula passada, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da manga e o link desse molde desse vestido, tá? Hoje é a continuação dele. Nessa imagem, se vocês prestaram atenção, esse vestido é feito por um tecido metálico, só que aqui na minha cidade não vende ele. Então, eu optei pelo tecido sué. Ele tem um pouquinho de elastano, tá? Ele parece um veludo. Eu optei por ele porque eu achei muito bonito e dá certo também esse vestido. E hoje nós vamos fazer o corte e costura desse vestido, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar agora o nosso recorte do vestido tubinho, tá? Eu vou utilizar, gente, esse tecido aqui, ele é o suéder, tá? Ele parece um veludozinho da cor preta. Eu dobrei ele ao meio, tá, gente? Sempre lembrando de fazer sempre no sentido do fio. Eu vou utilizar aquele molde que a gente fez. Eu vou utilizar ele. A gente coloca sempre aqui no meio do tecido e tal. Bem no iniciozinho a gente fez a dobra. A diferença desse molde pro modelo que eu vou fazer é porque eu vou fazer ele bem folgadinho na cintura. Eu não vou fazer ele acenturado. Eu vou aqui na parte do busto, eu vou descer já folgando ele pra ficar bem folgadinho na cintura, tá? A diferença desse molde vai ser essa. Vou colocar o manga, que eu também já ensinei a vocês a fazer essa manga. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha lá como foi que a gente fez essa manga, tá? Eu vou utilizar ela também nesse modelo desse vestido que eu vou fazer. Vamos lá para o recorte. Sempre deixando as margens de costura, tá? Pronto, pessoal. A parte da frente está recortada. Agora eu vou recortar a parte das costas e mostro pra vocês como foi que ficou. Eu vou deixar as margens de costura e aqui eu vou fazer folgadinho. A diferença da frente e das costas vai ser só essa. Eu vou mostrar pra vocês já ele recortado. Pronto, pessoal. Já recortei a parte das costas também, tá? Aqui a frente. E aqui a parte das costas. Ó, frente e costas. Agora eu vou recortar as mangas. Dobrei o tecido do mesmo jeito, tá, gente? Eu vou colocar a manga. A diferença... Essa manga aqui, que nós fizemos no molde, ela tá de 29 centímetros. Mas eu vou fazer uma manga apenas de 18 centímetros, tá? Vou fazer só de 18 centímetros. Coloco aqui, ó, no meio da manga, bem no meio do tecido. E recorta ele. Sempre deixando as margens de costura. Mas eu vou cortar com 20 centímetros, porque eu vou fazer uma bainha um pouquinho mais larga, tá? Eu vou cortar com 20 centímetros. Pronto, pessoal. A nossa manga está recortada. Pessoal, já recortamos o bichê, tá? Que é a parte da frente, parte das costas, duas manguinhas. Agora nós vamos costurar o ombro, tá? Lado direito com lado direito do tecido. A gente vai costurar aqui o ombro. Em seguida, nós vamos costurar aqui a nossa manga. Nós vamos costurar aqui a manga. Depois de costurada a manga, a gente vai fazer apenas... A gente vai unir todas as laterais, tá? Pegando da manga até a lateral toda. E aí eu mostro pra vocês como vai ser... Como ficou pra gente terminar com o acabamento, tá? Fazer as bainhas da manga de baixo. Aqui, colocar um pequeno viés. E aí a gente tirou uma tirinha aqui de 3,5 cm, ó. Eu vou fazer na galoneira porque a minha máquina já tem a pecinha. Mas se você não tiver máquina galoneira, você pode fazer na máquina reta mesmo. É só tirar a tira conforme o tamanho que vocês queiram. No meu caso aqui são 3,5 cm. Você dobra ela aqui uma vez. Dobra de novo. Aqui, ó. Unindo as laterais, ó. Dobra uma vez, dobra outra. E depois fecha ela. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, ó. A gente dobrou a tira. A gente dobrou esse lado. Dobramos esse outro lado. E fechamos ela. Vamos passar uma costurinha aqui. Tá? Esse é o nosso viés. Mas eu vou só unir aqui a manga e as laterais e mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Eu costurei as mangas. A lateral, passei tudo na overlock. Ó. Bem na overlock. E coloquei o viés aqui na galoneira. Na parte de cima. Agora eu vou fazer as bainhas da lateral. E aqui de baixo. Aí eu mostro pra vocês já o vestido. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula, tá? De corte e costura desse vestido. Ficou muito lindo. Deu super certo o tecido suéder. Eu espero que vocês tenham entendido como foi que a gente cortou, como foi que a gente costurou. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Não fiquem com essa dúvida em vocês. Compartilhe e eu espero que vocês tenham aprendido e tenham compreendido como foi que a gente fez, tá? É um vestido muito simples, mas super elegante. Deixe seu joinha, tá? Se gostou ou não gostou, deixe também. Me ajuda a divulgar esse trabalho. Compartilhe em redes sociais, com os amigos, com quem for. E se inscreva no canal pra vocês sempre receberem os vídeos novos que eu irei postar, tá? Toda semana tem vídeo novo de segunda a sexta, de corte e costura, de modelagem, de confecção. Sempre tem vídeo novos pra vocês. Se inscreve, ative o sininho e deixe seu like. Então, me ajuda a crescer esse canal e mostrar esse lindo trabalho que é o corte e costura. E até o nosso próximo videoaula, tá? Tchau!